Bom dia! Hoje é sábado, dia 7 de março, e eu vou filmar, vou fazer um vlog pra vocês do meu final de semana. É, eu tô numa correria, numa correria que vocês não têm noção. Hoje, ontem, sexta-feira, a princípio, como a pessoa que me ajuda não pôde vir ontem aqui, eu ia limpar minha casa ontem, dar uma ajeitada, que a minha casa tá uma zona por conta da reforma no quarto da menina, que vocês não têm noção. Só que eu saí pra atender, eu fiquei o dia inteiro fora, eu voltei à noite, eu tava cansada, daí eu não ia limpar a casa à noite, né? Daí eu já acordei e decidi dar um jeito, pelo menos assim, aquela tapeada, sabe? Pra eu poder passar o final de semana aqui dentro e não me sentir, assim, nervosa de ver a bagunça. Então, eu tô aqui, eu vou dar uma arrumada aqui, deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que já tá aqui na minha bancada aqui, né? Eu vou arrumar pra depois eu tirar tudo de volta aqui, eu já vou maquiar. Então, só vou colocar as coisas num lugar, tirar o pó, pra à tarde, quando eu for maquiar, eu vou tirar de volta, daí eu vou mostrar pra vocês, eu arrumando a minha maleta de maquiagem. Ah, eu não arrumei minha cama ainda, tá um horror, então eu nem vou mostrar pra vocês ali. Mas eu quero mostrar aqui, ó, aqui eu saí do meu banheirinho e aqui eu saí do meu quarto. Lá é o outro banheiro que eu comentei com vocês, que tem bem em frente. E olha só, pelo chão, já começa aqui na saída do meu quarto, que ontem o Elvis tava ali no quarto da Aline, né? Aquecedor pra secar a tinta, isso aqui a gente usou pra arriscar a parede. Aqui tá uma baguncinha básica, ali tem um monte de sujeira que eu varri, eu deixei ali ontem. Daí aqui é o quarto da Aline, ó, o quarto da Aline é o lado do meu. E a gente já colocou papel de parede até aqui. E assim, ó, esse aqui tá assim porque aqui tem a tomada, tá? O Elvis vai tirar. Eu fiz um vídeo mostrando a gente, eu tô fazendo um vídeo mostrando a gente aplicando o papel de parede. E eu fiz um vídeo da reforma, mas eu só vou dar um gostinho pra vocês de como tá ficando. A gente vai pôr o resto do papel hoje, que falta aqui. E daí a gente vai pôr a faixa aqui, ó. A faixa vai vir até aqui. E daí colocar as tomadas no lugar, colocar a pisanca lá em cima, né? Pra colocar a cortina, colocar as coisas no lugar. E a minha sala, saindo do quarto da Aline, a gente já dá de cara aqui com a minha sala. Tá uma zona, eu tava aqui editando um vídeo, mas eu não consegui acabar. E eu coloquei o negócio da minha loja aqui, por enquanto. Aqui na minha sala. Porque aqui onde eu usava, eu tô usando... Olha a bagunça que tá. A Aline, ela chegou, ela deixou o... O material dela ontem à noite jogado ali. Aqui tem o chinelo dela, que ela não guardou no guarda-roupa. Um serrote, uma serra, ela sei o que que é aquilo. Que eu não sei o que que tá fazendo ali no chão. Foi colocado ontem à noite. Aqui tá roupa que ela jogou. A Aline é bem relaxada, gente, com as coisas. O meu pinheiro que eu não desmontei ainda. Eu não tive tempo de desmontar. Não tive tempo de desmontar o pinheiro. E aqui tá a faixa que a gente vai colocar lá. E assim, ó. Aqui é onde eu deixava as coisas da loja. E semana que vem, quando a gente terminar o quarto dela, eu vou começar a arrancar esse piso aqui da parede. Eu vou arrancar tudo sozinha em casa. Quer dizer, eu vou arrancar o que tá solto. Que nem um pouco solto lá, já dá pra ver. Porque aqui eu vou arrumar, eu vou quebrar aquela janela lá pra fazer uma ligação direto com a cozinha daqui. Aqui eu vou arrumar pra colocar as coisas da loja. Aqui eu vou fazer um estúdio de gravação. Depois vocês vão ver. Então assim, ó. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando as coisas da loja certinho. E aí tá tudo uma bagunça. Eu vou dar uma limpada. Eu vou limpar lá fora hoje. Eu quero lavar tudo com o jato lá fora. Se der tempo, né? Porque eu vou começar aqui pelo quarto agora. Eu vou pelo menos o meu quarto, a sala, a cozinha e aquela salinha ali. Eu vou dar um jeito. O quarto do Fernando tá arrumadinho. Ontem eu fiz lá, ontem à noite. E daí eu vou mostrar pra vocês o pouco do meu dia. Pra vocês verem que é que negócio, meu amor. Não é luxo e glamour, não. A gente trabalha. A gente trabalha muito. A gente trabalha, faz de tudo. E tô lavando roupa. Já botei uma maquinada pra lavar. Vou estender. Pra colocar outra. A gente trabalha mesmo. E é assim, dona de casa, meu amor. Trabalha muito mais. Eu trabalho hoje muito mais do que quando eu trabalhava fora. Trabalho muito mais, mesmo. Agora já são meio dia. Aqui já tá arrumado. Aqui também eu já arrumei a minha cama. E, gente, aquelas roupas estão todas ali. Essa ali era a mesinha que eu usava pra guardar alguma das minhas coisas antes. Olha só o estado. Que coisa horrível. E eu deixei as roupas ali. Porque eu vou, semana que vem, tirar tudo de dentro do meu guarda-roupa. Tudo que eu tenho dentro dele. De todas as portas. Eu tô horrível. Nem devia parecer assim, mas vamos lá. Eu vou tirar tudo que eu tenho dentro do meu guarda-roupa. Pra arrumar ele por dentro. Então eu não guardei as roupas que eu recolhi. Tá tudo ali em cima. E daí eu já arrumei o quarto. E já arrumei a sala. Já tá tudo varredinho. Tudo no lugar. Já coloquei tudo no lugar. Tirei pó. E já dei uma arrumada aqui. Tirei tudo que tava no chão. Aqui eu não tenho muito o que arrumar. Porque as coisas da Aline estão todas jogadas, né? Então, só, tipo, guardei um pouco das coisas aqui embaixo. De material. Já deixei tudo arrumado. E eu vou desfazer meu pinheiro hoje ou amanhã. Não sei se vai ter tempo hoje. O Elf chegou com a Aline. Eu vou arrumar as coisas pra gente almoçar. Depois eu falo um pouquinho mais com vocês. Então, já terminei praticamente tudo que eu tinha pra fazer. Deixa eu ficar assim pra ficar melhor. Isso. Tomei um banho. Tá bem quente aqui. Tá bem quente. Eu tô cansada. Eu preciso secar meu cabelo, mas já tô mais leve. E eu já comecei a separar as coisas que eu vou levar pra fazer a make de hoje. Eu tenho duas clientes. Eu vou mostrar pra vocês, então, mais ou menos o que eu levo. Como eu tenho duas clientes e eu conheço as duas, eu sei mais ou menos já o que eu vou fazer na pele delas. Então, eu vou levar menos coisa do que geralmente eu costumo levar. Aqui eu já separei, ó, pincel, algodão, cotonete, que tem umas esponjinhas, pincelzinho de aplicar sombra, que eu gosto de aplicar com esses. Dianizador de pincéis, espuma de limpeza, tônico, demaquilante e um hidratante. Gente, essas coisas eu sempre levo nessa necessaire bem grande que eu tenho, que eu nem sei de quem que eu ganhei. Não sei se foi da Avon. Eu não sei. Eu sei que, na realidade, uma amiga minha me deu e ela tinha ganho, eu acho, da Avon. Então, eu coloco as coisas aqui dentro. Eu vou ajeitando tudo aqui dentro. Então, assim, aqui eu levo isso, né? Isso aqui. Eu vou lá separar as maquiagens, daí eu já mostro pra vocês. É da Avon. Isso mesmo, ó. Eu adoro essa necessaire porque ela é enorme, ela cabe bastante coisa dentro. Eu já comentei com vocês que eu tenho alergia, né, à maquiagem. Na realidade, eu tenho alergia a vários cosméticos. Até a shampoo de cabelo. Eu lavei meu cabelo e meu olho tava bem vermelho. Não sei se vai dar pra ver. Eu já saí um pouco porque eu já usei o colírio. Eu passei o colírio e eu tô esperando agora dar uma meia hora pra começar a usar o lubrificante. Porque daí minha vista fica seca, sabe? Ela não tem lubrificação natural. Eu tenho dois problemas. Eu não tenho lubrificação natural e eu tenho alergia. Eu não me maquio, então, pra maquiar. Até eu gostaria de ir maquiada, mas não tenho condições. Eu fico... A alergia ataca, daí dá renite. Gente, é horrível. Então, eu não... Eu só consertei a minha sobrancelha e passei um pó matificante no rosto do ator solar. E eu já separei toda a maquiagem que eu vou levar. Agora são duas e meia, mas eu já tô separando tudo. Eu tenho uma hora ainda pra depois sair de casa. Daí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocando aqui na maleta. Minha maleta tá horrível por dentro. Eu já tentei... Vou ter que comprar outra. Porque isso aqui, gente, não sai. Eu já tentei tirar essa coisa branca que tem. Já tentei passar um pano úmido. Já fiz de tudo e não sai. Vou ter que comprar outra. Então, eu vou arrumando aqui e vocês vão vendo o que eu vou levar. Eu vou levar a Vice 2. A Naked 2. E a paleta da Lu Ferraz. Eu vou mostrar conforme eu vou colocando ali. Eu não vou mostrar por produto. Tipo assim, pele, sombra. O fixador de som de maquiagem. O matificante da Contém 1 grama. Eu vou levar esses dois primer aqui. Um da Dylos e um da Eudora. Eu vou levar base da Mary Kay. O BB Cream da L'Oreal. Porque uma das minhas clientes tem a pele mais madura. Eu gosto de misturar o BB Cream com uma base de cobertura alta. Como essa aqui da Eudora. Ó. Alta cobertura. Então, eu misturo porque a pele fica melhor. Eu vou levar essa da Soul, que é matificante. Então, de base é isso aí. A da Mary Kay tem dois tons. Que vai chegar no tom que eu preciso pra pele delas. Daí eu levo o pó, base em pó da Mary Kay. Eu levo duas cores também. O pó translúcido. Mais o bronzer da Eudora. Aqui dentro tem pinça. E um lápis de sobrancelha, se eu precisar. Mas, como eu levo isso aqui, ó. Da Dylos. Geralmente eu não uso lápis. Muito difícil. Mais esse duo da Elf aqui. Que tem um bronzer e um blush. E a paleta de corretivo da Eudora. Então, aqui eu coloquei dois blush da Milani. Um da Dylos. Sombra, glitter, pigmento, base de sombra. Aqui eu coloquei corretivos. É jumbo. Tem um delineador em glitter. Delineador também em caneta. Daí aqui em cima tem máscara de cílio. Que eu tô levando. As três são da Eudora. Eu tô usando muito essas aqui. Tô gostando de usar essas nas clientes. Que é a Magnifica e a Eudora Soul. Eu misturo as duas. Lápis pra boca. Lápis pra olho. E esse pigmento aqui da MAC. Daí aqui em cima ainda eu vou colocar mais três sombras da Eudora. E agora eu venho pro outro lado. Eu vou colocar as outras sombras da Eudora aqui. E daí agora eu vou puxar aqui pra colocar os batons. Daí aqui eu coloquei todos os batons líquidos da Dylos. Todos. E esse aqui é da Vult. Daí aqui eu coloquei coleção nova da Eudora. São cinco. E um outro que é o Perfect Nude. Dois da NYX. Um balmo labial. E quatro batons da linha Soul. Que são os que eu mais uso. Que um é o vermelho agito da Orla. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é esse vermelho aqui. O outro é o Nude Autoral. O Rosa Marcante. E o Cabernet. Então hoje eu tô levando isso. Pra fazer as duas clientes que eu tenho. Como eu comentei com vocês. Que eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer no olho delas. Eu não preciso levar mais do que eu tô levando de sombra. Eu esqueci de mostrar antes pra vocês. Eu também levo sempre um lencinho demaquilante. Mas esse eu coloco aqui. Então o meu material de trabalho já tá pronto. Esqueci de pegar o cílio. Antes eu vou pegar uma cola. E eu vou levar essa caixinha de cílio aqui. E esse aqui. Então o cílio também eu vou colocar aqui dentro. E a cola. E eu já tava esquecendo do cílio. A cliente me matava. Porque a cliente que eu vou fazer hoje. As duas é pra uma formatura. Uma é a mãe do formando. Outra formando. Eu não sei. E a outra é prima. E a mãe que é cílio postiço. Que legal, né? Eu acho muito legal isso. A mãe formando pediu cílio postiço. Mulher que sabe se valorizar. Eu penso assim. Hoje em dia muitas não querem colocar o cílio postiço. Por se sentirem um pouco mais velha. E ela não. Ela falou que era maquiagem com cílio. Adorei, né? Então eu vou secar meu cabelo. Pra ir tomar um café. Depois eu converso um pouquinho mais com vocês. Eu já sequei o meu cabelo. Então vou comer agora. Porque depois eu tenho que sair, né? Pra trabalhar. Deixa eu mostrar pra vocês o meu lanche. Mamão papaya picado. Com iogurte grego. Tradicional. Light. E granola integral light também. E eu tô tomando a minha aguinha. E agora são 3h10. Então eu vou aproveitar pra dar uma descansada. Se eu sair daqui 15h pras 4h, tá bem tranquilo. Então eu vou comer e eu vou dar uma descansada. Agora já são 2h da manhã. Gente, eu tô caindo de sono. Eu esqueci de continuar o vlog. Acontece, gente. Quando as pessoas falam que elas esquecem de continuar o vlog, acontece. Eu maquiei. E eu saí do salão já era 7h. Mais ou menos. Daí eu cheguei em casa. Minha sogra e minha cunhada. E as minhas cunhadas estavam aqui. E daí logo elas foram. E a gente saiu. A gente foi na casa de um... Do amigo nosso. Do pai dele. Na realidade a gente foi na casa do pai do amigo nosso. Pra comer uma costela. E a gente voltou. Já era mais de 11h. Daí eu fui responder e-mail. Eu fui separar pedido que eu recebi hoje da loja. Porque assim. Eu não paro, gente. Não devia de fazer isso na semana. Mas eu recebi pedido. Eu já separei. Coloquei tudo na caixa bonitinho. Que eu tenho que mandar. Tava vendo uns vídeos. Daí o que eu enviei. Que eu tava vlogando pra vocês. Que eu tava vendo vlogs. E... Daí agora eu tô morrendo de sono. Só que eu tô com fome. Deve comer alguma coisa. Por isso que eu tô aqui na cozinha. Daí eu vou dormir. E amanhã eu continuo esse vlog. Agora já são 9h30 de domingo à noite. E eu esqueci de filmar o meu dia pra vocês. Apesar que não teve nada de interessante no meu dia hoje. Eu acordei já era o que? 11h. Amor, quanto veio? 11h. O Elvis saiu pra ajudar o amigo dele. Quando ele voltou eu tava na cama ainda. E daí... A tarde... Eu editei um pedaço de um vídeo da Aline. Ela precisa só finalizar ele. E lembra que ontem eu falei pra vocês que eu tinha pedido pra Alves fazer um frango assado? E sobrou... A luz não vai ajudar muito. Mas daí a gente fez... É... Como é isso aqui, amor? Panqueca. Na realidade, assim, né? Eu fiz tudo. O Elvis só... É... Fritou as panquecas pra mim. A massa. Daí agora eu vou pôr no forno. Pra gente... Jantar. Vocês viram o tamanho da forma, né? A gente vai jantar. E vai ser o meu almoço de amanhã das crianças. Tem trigo, mas... Né? Tipo um pouquinho assim, de vez em quando. Não faz mal. Ficou pronta. Deixa eu falar pra vocês se tá bom ou não. Pera aí. Hum! Tá uma delícia. Hoje já é terça-feira e eu esqueci de continuar o vlog no domingo. A pessoa tá assim com a cabeça na lua, né? Eu... Tô no salão, dá pra ver, né? Tô naquele momento gostoso, relaxa. Eu não tinha planos de fazer o que eu vou fazer hoje. Eu ia deixar só pra semana que vem. Mas... Como hoje eu não vou conseguir sair pra nem atender e nem cobrar ninguém. Então eu resolvi vir fazer hoje. Eu vou fazer a minha progressiva de novo. Eu tinha feito o Botox no final do ano. Como eu mostrei, né? Pra vocês. E assim, o Botox, ele foi bom. Ele hidratou bem o meu cabelo. Mas o meu cabelo realmente precisa da progressiva. Só o Botox não fica como eu gosto. Então hoje eu marquei pra fazer a progressiva. Aproveitei que a Andressa adiantou as clientes dela da tarde, já hoje de manhã. E vou fazer a minha progressiva hoje. Tá? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Como eu sofro. Porque como vocês sabem, né? Eu já comentei várias vezes aqui. Eu tenho alergia à maquiagem. Eu tenho alergia a cosméticos. Eu tenho alergia à tinta do cabelo. Eu tenho alergia até ao shampoo que eu uso no cabelo. Meu rolo fica todo vermelho de que eu lavo o cabelo. Não deixo de ter alergia do produto da progressiva, né? Mas eu faço mesmo assim. Então a gente tá lavando. Depois, quando tiver, durante o processo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha só o meu estado. Eu tô chorando. Eu não paro de chorar. Eu também. Eu não aviso que eu vou começar a gravar. E aí elas acham que eu tô falando com elas. Mas olha só. Eu fico assim, gente. Toda vida que eu venho aqui. Então eu não venho nem maquiada quando eu venho pra cá fazer essas coisas. Ela já passou o produto. Tá deixando agir. Pra daqui a pouquinho começar, né? Aquela secar e começar, né? Com a pranchinha. Não sei como tem gente que consegue fazer isso sozinha. Não sei mesmo. Admiro muito quem faça. Agora a criança vai começar a pranchar o meu cabelo. Gente, olha o meu estado. E a gente não faz pra ficar bonita, né? Agora é aquela pior parte, sabe? Ai, ai. Daí, enquanto isso, eu vou aproveitar que eu tô aqui. E vou fazer o dia de princesa, sabe? Fazer pé, fazer mão, fazer tudo. E enquanto isso, eu vou aproveitar e vou editar vídeo. Tenho dois vídeos pra editar. E já vou começar a editar os vídeos. Daí eu vou voltar só quando acabar agora, tá bom? Que agora eu vou ficar aqui assim, ó. Pra sofrer menos. Depois a gente volta. Então, já tô pranchada. E hoje eu sofri menos. Eu sofri só mesmo até ela começar a secar. Depois passou. Não sofri tanto na hora da prancha. Tanto que meu rosto melhorou. Eu já sou outra pessoa. É. Só o nariz. Só o nariz tá inchado, mas o olho já não desinchou. Tô começando a fazer a minha unha. Daí, quando ficar pronta, eu mostro pra vocês. O outro pé já tá pronta. Já escolhi o adesivo. É ali no lado dos vizinhos. Daí, quando ficar pronta a minha unha, eu mostro pra vocês. Pra quem não sabe, vou fazer merchan, já que eu trabalho aqui também, né? Eu faço unha e cabelo no Espaço Mulher Centro de Beleza. Que é aqui no bairro Progresso, em Blumenau. E eu maquio aqui. Já teve gente que me perguntou onde eu maquio. Eu maquio aqui também. Vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o link da fanpage no Facebook. Quem quiser dar uma olhada, é só conferir ali. Que horas tem? Não sei, eu não tenho sorte agora. É, tô doida. Agora são 6 horas da tarde, tô doida. Eu olho pras... Toda vez que eu ligo a câmera... Toda vez, eu nunca deixo pra vocês, eu sempre corto. Mas toda vez que eu ligo a câmera, eu olho pro visor, eu falo assim, que horas tem? Pra, tipo, quem tá ao meu lado, sabe? Tá o Fernando e a Lili. Os dois não têm relógio, eles não têm celular, nada que fica com eles, né? E eu sempre falo, que horas tem? Eu entro no carro, quando tá eu e o Elvis, eu ligo a câmera, eu falo, que horas tem? Toda vez que eu ligo a câmera, eu falo... Eu pergunto, né? Que horas tem? E agora são 6 horas. Eu já cheguei em casa. Peguei as crianças... Na realidade, a Aline... A Aline, eles ligaram da escola pra eu buscar ela antes. Umas 3 e meia, mais ou menos. Porque ela tá um pouco febril, ela tá um pouco febril e ela tá com dor de garganta, dor na cabeça, acho que ela tá com sinusite. Daí amanhã eu vou levar ela no Dr. Renato, vou marcar com o pediatra dela, pra levar ela lá. Pra ver. E deixa eu mostrar pra vocês a minha unha, como é que ficou. Ela tá bem curtinha. Bem curta mesmo. Eu comprei uma vitamina que é pantogar o nome, que diz que é boa pra cabelo, pra unha. E eu vou fazer o tratamento com ela durante um tempo e depois eu vou falar pra vocês. Eu comprei manipulada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no outro vídeo com vocês. Então agora eu vou acabar meu café e começar a editar esse vlog. Vou acabar de editar um da Aline, que eu tô quase acabando. E começar a editar esse vlog. Daí eu vou encerrar ele por aqui. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero avisar vocês que eu deixei uma foto agora no Facebook e no Instagram. Avisando que essa semana eu vou gravar um vídeo de perguntas e respostas. Então se você tem alguma pergunta pra me deixar, pode deixar aqui nos comentários. Que essa semana mesmo eu vou estar fazendo um vídeo pra responder vocês, ok? E agora a gente já pode voltar pra aquela parte onde eu ia começar a me despedir de vocês e encerrar esse vídeo. Vou encerrar então esse vlog por aqui. Amanhã eu pretendo gravar vídeos. Então eu não tenho como eu vlogar amanhã pra vocês, porque eu vou gravar. E daí durante a semana, conforme for a minha semana, o que eu for fazendo, se eu for fazer alguma coisa interessante, eu faço outro vlog pra vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um gostei aqui pra mim. Se quiserem deixar algum comentário sobre alguma coisa que aconteceu, é só deixar que eu respondo. Eu sempre tô procurando responder todo mundo. Então era isso. Um beijo, amores. E até o próximo vídeo.